Oi gente, sejam todos muito bem vindos de volta ao DR Comando Meguins Hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu acho que pode ser bem legal E eu nem sei porque eu não tinha feito, sinceramente Mas aqui eu vou mostrar pra vocês todos os sites e aplicativos que eu utilizo Pra organizar as minhas viagens mesmo São os aplicativos master, os sites master, stoppers Que em regra são os mais baratos Eu já viajo há muitos anos, desde que eu alcancei a maioridade Por exemplo, posso viajar, comecei a viajar, juntar dinheiro, todo tempo viajar E viraram os meus sites e aplicativos queridinhos do Brasil Porque de fato são nos quais eu encontro os preços mais interessantes Então vou falar um por um, não são muitos Tipo roupa estar única, sempre utilizo os mesmos basicamente Uma hora ou outra eu troco Então eu vou começar desde por onde eu procuro as passagens, hospedagens, enfim Espera só um pouquinho que eu vou dar essa informação preciosa pra vocês Bem vindo de volta Sem mais delongas O primeiro aplicativo que é um amorzinho pra mim Eu tenho no meu celular baixadíssimo Mas eu uso mais por computador O site, né? Porque eu acho mais rápido E eu acho mais fácil de ver todinhas as promoções Então eu costumo usar mais por site Então vou deixar o link de todos eles aqui Se você quiser, já vai direto, dá uma olhada Que aí lá você procura a sua passagem Vai de tal lugar pra tal lugar Dia tal para dia tal Ele vai fazer uma busca em todos os sites Ou todos os principais sites São muitos Que vendem passagens aéreas E vai te mostrar Qual que tá mais barato naquele momento E quanto está mais barato dos outros E que dia você pode eventualmente pagar menos Então é muito interessante Ele é muito intuitivo Porque ele te dá toda essa reflexão, né? Ah, você for dia 12 Não vai dia 13 não Vai dia 12 porque é mais barato Se você pode, você já clica pro dia 12 Às vezes a diferença é boa E aí ele te mostra todos os sites Às vezes o primeiro que tá mais barato Você não gosta tanto Ah, você já passa pro segundo Ah, o segundo já é mais interessante Vale a pena pagar 20 reais a mais Ele já te linka direto pra o site E efetivamente você vai fazer a compra De fato, de fato Ele é um site de comparação Vai comparar todos os preços de locais Que fazem vendas de passagens E te mostrar o melhor e o melhor dia Então vale muito a pena Vou dar um cafezinho aqui Agora, você comprou a sua passagem Você já sabe o local Você vai comprar Porque depois que você conhece o Skyscanner Skyscanner Nunca mais você vai procurar outro Aí você vai procurar a sua hospedagem Você já sabe o período que você vai O local que você vai Vai procurar a sua hospedagem Eu basicamente utilizo dois sites Que é o booking.com Que eu já falei infinitas vezes Em vários vídeos Que é o meu favorito de longe E logo depois o hotéis.com Eu sempre confundo com hotel urbano Mas é hotéis.com Porque depois do booking É o que eu costumo mais comprar Mas em regra é o booking Ambos são muito bons Muito intuitivos Mas o mais barato 99% das vezes é o booking Acontece que o booking Ele não parcela de tantas vezes Às vezes a gente quer um parcelamento Pra facilitar as coisas E o hotéis.com facilita Às vezes parcelando até 12 vezes Então dependendo do que você quer Se você quer o mais barato Ou o que você quer é parcelar Pra facilitar pro seu bolso Escolhe um ou outro Que são normalmente os que te dão Os preços mais legais E uma infinita quantidade de locais Pra você escolher Dentre pousadas, hotéis, casas de família Ou então apartamentos particulares Que estão sendo alugados Eu gosto basicamente desses três Eu gosto de alugar hotel Em regra, né? Porque eu gosto do café da manhã Gente, eu já falei em outro lugar Acho que eu sou a pão dura Então pra mim Quando você já aluga O que vai te fornecer o café da manhã Você já tá indo dois em um, né? Você já compra a hospedagem E já tem uma refeição garantida Então, top! Também vou linkar aqui o book Booking? Vou linkar o book Gente, não tá saindo o book Vou linkar aqui o book E o hotéis.com Pra você que tá também seguindo esse roteiro Pra fazer sua viagem Ou que agora você só quer Comprar as hospedagens Já vai direto neles E esses baldes Com a quantidade de locais Que tem pra você escolher Agora você comprou a sua passagem Você comprou a sua hospedagem Você quer economizar passeios Outro aplicativo Que é recente Confesso Eu não uso há muito tempo Eu uso É bem recente Até falei em outros vídeos É o Prime Gourmet Que eu não vivo mais sem, gente Porque basicamente Você adquire acesso ao aplicativo Tem pra várias regiões do Brasil Então você já baixa aí no seu celular Prime Gourmet 5.0 Vê todas as regiões que ele tem E vê se é Se tem pra região que você quer Se eu não me engano Agora já tem mais de 100 cidades Mais de 100 regiões Então tem bastante Então você vê Ah, eu vou pra Campos do Jordão Campos do Jordão está lá E aí você já clica na região Vê se os locais que o Prime Gourmet oferece Esse desconto Valem a pena E você compra o acesso ao aplicativo O acesso agora está a 200 reais E aí comprando o acesso Você tem vários cupons de desconto Vários, gente Dependendo do local Mais de 150 Você pode ter promoção em hospedagem Em passeios Em restaurantes E como funciona? Você paga um prato E ganha dois Do mesmo valor Ou o valor inferior Você paga duas Você paga uma hospedagem E ganha duas diárias Você paga uma diária E ganha duas Ou você compra um ingresso E ganha dois ingressos Então ele é muito útil Principalmente pra quem vai em dupla Quarteto Enfim, né Precisa de duas pessoas necessariamente Então basicamente Você ganha dois E paga um É muito efetivo E eles também Super fofos Forneceram desconto Código de desconto Só pra você Que tá assistindo esse vídeo aqui Que é o desconto da Manu Tudo em maiúsculo Você coloca lá no final Quando você vai fazer A aquisição do aplicativo Você coloca na aba de código E você ganha 10 reais Desconto na aquisição Já é menos 10 reais Que você gasta Outra dica preciosa É onde comprar roupa Mala Quando a gente já dá Com a viagem E eventualmente A gente vai pra um local Que a gente não tem roupa necessária Por exemplo Eu morava em Belém do Pará Hoje eu moro em Curitiba Mas eu morava em Belém do Pará Quando eu viajava Pra um local frio Eu não tinha roupa de frio Porque a minha cidade Era quente Então eu tinha que comprar Fazer um estoque Às vezes comprar outras malas E eu sempre compro Pela Amazon A Amazon sempre foi minha queridinha Mas agora Eu já dou também Uma prioridade também Pau a pau, né? Pra Shopee Muita gente não gosta Meu marido é um que não gosta Porque ele acha desorganizado Mas eu gosto Porque eu acho barato Então o objetivo é economizar Eu adoro a Shopee Vou deixar o link aqui Também uso mais pelo site Porque eu acho o site mais intuitivo E o aplicativo realmente Às vezes é bagunçado Então eu vou deixar o link Do site pra você E a Amazon é fantástica A gente A Amazon tem um mundo Um universo de opções Especialmente pra você Que tá atrás de casaco De bota De mala De coisas de frio Mesmo você vai encontrar Diversas opções na Amazon Tá linkado aqui É onde eu mais Eu não gosto muito mais Do mercado livre O mercado livre Isso é extremamente caro Também não gosto De comprar em lojas online Não compre muito Porque eu também acho muito caro Às vezes eu compro pessoalmente Aqui em Curitiba Mas aí como eu não tenho muito tempo De ir e voltar E procurar Eu dou preferência Pra Amazon e pra Shopee mesmo Então tô dando Essa dica extra pra vocês E uma dica bônus Plus É especificamente Pra quem vai pra gramado Se você não vai pra gramado Seu vídeo acabou aqui Muito obrigada Se você vai pra gramado Eu também utilizo Muito Mas muito É o laçador de ofertas Já usei infinitas vezes Vou continuar usando Porque ele dá desconto De até 70% Efetivo Em restaurante Hospedagem Passeios Enfim É o meu queridinho de gramado E aí você compra o cupom E utiliza no local Pagando bem pouco Também tem código de desconto Que o laçador nos achou E forneceu o código Valeu Manu Com esse código Você tem 5% de cashback Ao final da sua compra Então 5% do que você pagou Você tem de volta O que é maravilhoso O que é maravilhoso Eu sempre digo Qualquer economia É economia E eu espero Ajudar vocês com isso Também vai tá linkado Aqui na descrição E é isso gente Esses são os principais Aplicativos e sites Que eu utilizo E eu espero que ajude vocês Se você não conhecia Ou se você não sabia Muito bem a funcionalidade Se você chegou até aqui Um grande abraço Tchau tchau